Na segunda-feira, 2 de maio de 2022, aconteceu a décima sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foram apresentadas proposições pelos vereadores com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram este espaço foram a vereadora Adelaine Cristina Leite, vereador Divino Rosa de Miranda, vereadora Cristiana Pereira, vereador Luiz Carlos Barbosa, vereador Wilson Pereira e vereador Carlos Eduardo Girardello. Lembrando você que todas as segundas-feiras acontecem as sessões na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19h. Acompanhe o trabalho do seu vereador.